Olá, boa noite vencedores, que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta noite. Hoje eu estou divulgando, divulgando o trabalho do membro do canal Foco na Mensagem. Chate Carmélia Nunes, membro do canal Foco na Mensagem, está aqui, o canal da nossa amiga e irmã em Cristo. Convido vocês que não conheçam, a cada dia eu vou divulgar um aqui. Vou divulgar um hoje, aí na semana eu divulgo mais um, sempre assim. Então conheça aí, membro do canal Foco na Mensagem, Chate Carmélia Nunes, que faz uma live abençoada. Convido a vocês que não conheçam, conhecerem o trabalho dela, tá? Olha aí. Ativar o sininho da notificação. Gente, a vantagem de você se tornar membro de um canal, A sua playlist como membro do canal, é a prioridade sua, tá? Então aqui no canal, o membro tem a sua playlist rodada, em todas as informações, o trabalho dele é colocado na comunidade, ele é divulgado na comunidade, no topo da live ele tem que colocar no topo da live, ele é mencionado, tá? Então o membro tem, a opção de ser membro tem. Então se você quiser se tornar membro do canal Foco na Mensagem, você vai ter os benefícios que o membro do canal tem. Lembrando que o membro do canal tem. Olha aí um detalhe, gente. Toda vez que vocês forem assistir o trabalho de um monetizado, por favor, não pule os anúncios, tá? É muito importante vocês não pularem o anúncio no trabalho de quem é monetizado, tá? Não pule o anúncio, por favor, tá? Assista o trabalho até o final, tá vendo aí a nossa amiga? Tem comunidade, tem vídeo, tem playlist, tem tudo, tá? Então, estou fazendo aí a divulgação do trabalho do membro do canal Foco na Mensagem, Chat Carmélia Nunes. Venha conhecer esse trabalho, tá? E ativar o sininho, passar na comunidade, não pular os anúncios. Usem e explorem demais as ferramentas que vocês têm. Aí agora você tem aí a opção do botão Valeu Demais, tá? Se você gostou de um vídeo de um amigo, você pode doar um valor aí. Tem vários valores, tem quatro tipos de valores. É só você clicar e conhecer aí o botão Valeu Demais para poder ajudar o monetizado aí. Lembrando, gente, isso é muito importante, tá? Não pular os anúncios. Se você quiser se tornar membro do meu canal, fique à vontade. Eu vou te ajudar, com certeza, o membro do canal. Ele tem os seus benefícios que estão ali atrelados ali quando a gente assina o contrato, tá? No clube de canais. Então é muito importante conhecer aí os benefícios do membro. Então, chat Carmélia Nunes apresentando aí e divulgando o trabalho dela aí. Venha conhecer o membro do canal, certo? Deus abençoe a todos.